Cascaria Já deu, já deu, já deu não dá mais não Meu voto é meia cinco, para o bem de poção Sai, 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 panelinha O barco tá afundando, tão perdendo a linha Vem, 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 vem Vem pro lado de cá, chega junto Vamos nessa, tá na hora de dançar É no passeio do meia cinco, passeio do meia cinco Todo mundo agarradinho no passeio do meia cinco Passeio do meia cinco, passeio do meia cinco Todo mundo agarradinho no passeio do meia cinco Júlio, me carinha Eu vou ficar do lado que eu ganhei Porque eu sei que vai ganhar outra vez Esse é o time que tá do lado do povo Por isso eu digo que vamos ganhar de novo Eu vou ficar do lado que eu ganhei Porque eu sei que vai ganhar outra vez Esse é o time que tá do lado do povo Por isso eu digo que vamos ganhar de novo Esse grupo aqui só tem alegria O homem é forte a mulher A voz do povo é voz de Deus Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá Não adianta querer intimidar Porque o povo tá do lado de cá É nesse grupo que você vai se alegrar Tá todo mundo vindo pro lado de cá